Música Gente, gostando de mais um novo vídeo De Minha replicante apresentado Com eles, gostando de muito bem-vindo Para os dois jogos do Dias com o like E aqui no botão da inscrição Para mais detonar Eu estou muito cansada Seis a rough Going on these old bones But what if he If he returns today Can't let the lighthouse stay dark I doubt we'll have much luck Blundering about blindly for a shaman What should we do? I don't even know what one looks like So if you've got a better idea I'm all ears Perhaps we could try asking Some of the townspeople for advice Works for me Heck, we might even find a place That sells them Some of all good ones Remember Just Just O que você está fazendo lá? 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 Vamos voltar para Jona. Ele não fez nenhuma féia. Eu sou uma desviada, mano. Vamos ver se você conseguiu o quê? Tem que ir pra casa Drear todos os meus. Estou muito cansada. 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 Como você pode ignorar uma mulher velha que me... Oh, eu pego por essa geração. Estou muito cansada. Estou muito cansada. Estou falando sobre mim? Oh, eu pego por ela. Nós temos questões para completar. As pessoas assim são melhor para os seus próprios dispositivos. Oh! Oh! A dor! Estou muito cansada. 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 Oh, meu Deus! Eu não posso acreditar o quão cajoling que isso levou! Desculpe-nos, ma'am. Eu estou em uma perda sobre o que ajuda podemos dar uma mulher que é tão claramente capaz de falar em qualquer coisa. Eu preciso que você vá para a post office e disseram que me entregue a minha mail. Eu não consigo entender por que ainda não foram aqui. Sim, sim. Oh, a dor! Tudo bem, tudo bem, vamos! Vê a gente! Let's go! Father, você esqueceu o seu aluncio! Oh, eu quero ver. Cara de Deus! Cara de Deus! Ah, f*** you, manco. Wow. Boa noite. Ei, então há alguma senhora que nos gritou para vir aqui e ver com a mensagem, e... Oh, você quer dizer a senhora do Lighthouse? A mesma coisa. Agora, por favor, entrega-se seus passos e silenciar suas bolsas frutas? Desculpe, mas eu perguntei a minha perna. Eu não estaria perguntei nada por um tempo. Oh, isso é muito ruim. Talvez nós podemos... Uma perna perna perna. O que é sobre a sua perna perna perna? Não o vento, nem o fogo, nem os terríveis monstros da noite irão guardar-se-se. Ei, se a sua perna perna perna, nós vamos apenas para você. Oh, isso seria um grande apoio. Só se cuidar, ok? Essa senhora tem um pouco de tempo. Você não diz... Oh, você sabe, desde que você está aqui... Oh, o que é isso agora? Você é da cidade de Popola, certo? Sim, como você sabe? Oh, o que é isso agora? O que é isso agora? Claro. Ah, nós devemos levar o posteiro de novo para nós mesmos. O que é isso agora? O que é isso agora? Eu não ouço a Crona, e tenho certeza que eu seria se ela fosse aqui. Eles chamam ela a Lighthouse Lady, certo? Bem, vamos procurar a Lighthouse. O que uma coisa absurda de tempo que isso é. Ah, parou. Um... Um... É muito bom! A porção de as pernas. Nós precisamos pegar os xamanos para Yonah. O que é isso? 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 Eu não quero que ela se senta mal, mas ela cozinha... Ai, que maravilha, rapaz! Ah, tá aí, o lacalto não vai com velho! Tô pulando um pouco boa lá! Tchau! Ei, eu trouxe uma carta para você. Oh, obrigada. Oh, querido. O que está acontecendo? É do presidente do Seafront. Ele diz que uma horda de escadas apareceu no arreio. Isso não é bom. Minha arma foi praticamente não útil contra a grande escada que lutamos lá. Eu gostaria de ter alguma forma para fortalecer minha arma. Você sabe, tem uma pequena loja na entrada do Junk Heap que pode ajudar. Se você trouxer os materiais, eles devem ser capazes de usar para melhorar suas armas. Interessante. Eu acho que eu vou ver. Oh, mas não vai ser gratuito, sabe? Eu acho que você vai precisar de um milho de ouro ouro. Um milho de ouro? Se você precisar de dinheiro, tenta visitar a tavern. Isso é geralmente onde as pessoas vão quando estão procurando para contratar alguém. Boa advice. Obrigada. É. Até agora. É legal. Tenha atenção lá. Vamos ver a taverna. Com uma chância de lá. Vamos lá. Gente, obrigado por assistir. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.